Podes confiar em mim? Provavelmente. Um dia vou-me cansar desta vida, mas não será hoje. Acabais isto? Eu contribuí. Atenção! Acabais, tarde! Acabais! Fui abatido! Acabais! Acabais! As últimas! Coito! Cansado? Acabais! Tão para o estupendo-se. Vá! 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 Olha aí! Já vai mexer! Azar! Já vai mexer! Azar! Bem, isto não foi nada agradável. Bem, isto não foi nada agradável. Ah! 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 Bom, vai lá vingar-te! Vais querer esconder-me! Ah! Ah! Desculpa! Ah! Não! Não! Ah! Mais alguém merece tentado parar-me! Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ah, vamos lá, então. Não vou afrontar muito mais! Não te mexas, eu ajudo-te. Ai, Spartan, esta foi por pouco! Não me impressionas, querido. Não me impressionas, querido. Não vales nada! Não me impressionas, querido. Não me impressionas, querido. Deve ser outro bandas. Apanha isso! Faz uma cesta! Não me impressionas. Quer brincar comigo. Não me impressiona. Não me impressiona. Muito bem! Não me impressiona! Fico! Vai sair! Agora vai sair! Agora vai sair! Agora vai sair! Na esquerda é a frente! Não! 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 Cá vai disto! Passeio! É um Q.O. Vem aí! Ah! Ah! Faz mais! Vá! 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 Fui atingido! Despachem-se! Vá! Acho que eu tivesse whisky, hein? Agora vamos... Vai sair! Tenho melhor... Não! 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 O que eu não faço, podemos... Não! Acabai disto! Acabai disto! Acabai disto! Acabai disto! Estou mesmo surpreendidos por termos ganho. Eu nunca escolho perdedores.